Não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, vou! Vindinha princesinha, minha gatinha, você era tudo que eu mais queria Eu penso e repenso, para e penso, é impossível te esquecer Por quê? Por quê? Eu amo você Por quê? Por quê? Eu amo você Você me deixa meio tonto, você me deixa meio louco E quando eu te vejo, eu fico bobo Você me deixa meio tonto, você me deixa meio louco E quando eu te vejo, eu fico bobo E é impossível te esquecer Por quê? Por quê? Eu amo você Por quê? Por quê? Eu amo você Meu coração bate forte E é sempre por você E como diz o ditado Amar não é pecado Meu coração bate forte E é sempre por você E é sempre por você E como diz o ditado Amar não é pecado Amar não é pecado Meu coração bate forte E é sempre por você E como diz o ditado Amar não é pecado E é impossível E é impossível te esquecer É impossível te esquecer Por quê? Por quê? Eu amo você E é impossível te esquecer É impossível te esquecer E por quê? Por quê? Eu amo você DJ Ruizu é o fenômeno O terror dos modinhas